Já sabe a diferença entre protetor solar e CC Cream que embora tenha proteção UV mas não protege tanto quanto esse? Veja até o final. Eu sou Graziele e hoje eu trouxe para vocês aqui no meu canal o CC Cream de Eudora que é lançamento e esse lançamento gente ele traz para você o que tem uma novidade porque ele tem o melavoide aqui junto que é um clareador para pele então vem que eu vou mostrar para vocês detalhes e eu tô fazendo o que a maquiagem feita toda com ele hoje para vocês verem como que a pele fica como que ela reage né depois você está usando e para você que ainda não sabe qual é a diferença entre um CC Cream e um protetor solar eu vou contar tudo aqui para vocês que eu pesquisei procurei saber qual é a diferença porque vamos começar aqui o protetor solar ele tem lá o FPS dele UVA e UVB e vai te proteger do sol porque essa é a função dele independente de ser com cor ou sem cor a função do protetor solar é essa proteger você contra os raios do sol CC Cream gente CC Cream ele tem também um FPS mostrar aqui para vocês só que ele não tem essa mesma proteção do protetor solar é diferente né a composição esse lançamento aqui de Eudora é o CC Cream CC Cream porque ele quer dizer o que que ele é uma segunda pele para você ele deixa assim uma cobertura leve então quem tem melasma não vai tampar melasma algumas manchas mais forte também não vai tapar mas para quem tem uma mancha mais suave ele funciona perfeitamente na minha pele eu já senti que ele deixa a pele sequinha mas não é aquele seco esturricante que fica craquelando você sente ela confortável como se você não estivesse usando absolutamente nada colocar um pouquinho para vocês verem na mão a minha cor no no meu caso é a cor 10 e não está dando para ver e espalha super bem e a indicação é o que que você possa usar ele com esponja pincel ou até mesmo com a própria mão então vou contar para vocês o que a experiência que eu tive com esse daqui é com a mão eu senti que a cobertura ficou feia ele acumulou em alguns pontos e ele ficou um pouco manchado que quando você passa com a mão às vezes automaticamente você vai passar com um pouquinho mais de força um pouquinho menos então não gostei da sensação de usar com a mão agora com o pincel achei super legal porque ele deu até uma cobertura melhor do que com a mão e esponjinha também não gostei tá gente porque a cobertura ficou bem mais baixo tanto que eu fiz outra camada não precisa mas constrói porque eu construí a pele ficou bonita ainda assim mesmo construindo camada mas aí para você que quer usar uma coisa bem assim suave tipo acordei assim tô maquiada mas não estou o CC cream é muito legal e esse aqui tem o que melavoide que que é o melavoide o melavoide gente ele é um ativador que vai ajudar a clarear a tua pele claro que não chega uma função de você clarear um melasma clarear profundamente essas coisas todas mas aqui a própria eudora diz que após né de 14 a 28 dias de uso contínuo você sente um clareamento da pele um tratamento a mais na pele e aí que vem a diferença gente a diferença entre um protetor solar no CC cream ou até um BB cream também que a diferença é que sim o o CC cream no caso esse da eudora ele traz uma funções para você esse aqui ó tem segunda pele ácido alurônico é o melavoide junto que eu expliquei para vocês que ele atua na pigmentação da sua pele e vai reduzindo aos poucos com o uso contínuo como se fosse dizer um tratamento para sua pele um tratamento de skin care poderia dizer assim talvez nada muito pesado nada muito forte não mas ele tem lá o seu valor também para poder estar tratando qual é a diferença é que aqui a própria caixa que diz também que é ele não é um protetor solar embora ele tenha essa proteção do FPS dele de 40 UVA e aí tem esses lances de UVA mais mais agora focou para vocês estarem vendo mas não é igual o protetor celular que tem UVA e UVB que é a proteção que a gente precisa né E aí que eu fui pesquisar para vocês entenderem um pouco que assim o protetor solar ele é um produto que ele foi projetado feito para proteger para proteger a sua pele quando as queimaduras solares já é o CC cream ele pode ser considerado um color correct que seria um corretivo de cor entendeu ele vai corrigir mais a cor da sua pele vai uniformizar e os ativos são diferentes porque ele vai ter ativos para você também tá clareando a pele no caso esse que tem o melavoide vai tá clareando a sua pele após o uso contínuo ele tem uma camada muito fininha deixa sua pele assim tipo segunda pele aquilo que eu falei parece que você passou alguma coisa mas não parece ao mesmo tempo porque é bem suado então assim é o tipo de CC cream que é para pessoas que realmente não querem parecer estar de base embora a composição dele é mais para uma base tem um pigmento tem a cor mas ele tem um tratamento é diferente do protetor solar foi feito para proteger mesmo tua pele tá e assim ele geralmente contém pigmentos que ajuda a corrigir o tom da pele como eu falei tá olhando aqui para vocês e ele também tem como ajuda a atuar como a vermelhidão descoloração da pele então assim o CC cream ele atua no dia a dia pode fazer parte do seu skincare tipo você passou lá o seu protetor solar sem cor aí você pode vir com ele por cima porque além dele dá uma uniformizada no tom da sua pele ele também vai atuar um pouco na proteção da sua pele com certeza porque tem um FPS dele mas ele vai atuar também em relação a clarear manchas até diminuir um pouco das rugas tem assim um tratamento dentro desse CC cream aqui se você usa algum CC cream comenta aqui no vídeo para mim tá qual tipo de CC cream que você gosta de usar o BB cream que são assim tudo né parecido só as formulações um pouco diferente e se você gosta mais do CC cream ou do protetor solar com cor porque existe essa diferença você vai usar um CC cream mas você vai ter que usar o protetor solar por baixo um protetor solar de cor seria só ele porém nem todo mundo se adapta a um protetor solar com cor então isso aqui é uma ótima opção para você que tem dificuldade de achar um protetor solar com cor então o CC cream ele vai atuar também para você que não tá conseguindo acertar né aquele protetor solar aí você pode estar usando e aí ele faz a sua maquiagem por cima porque ele segura muito bem o que eu não gosto tanto é que ele deixa a pele assim bem mate eu prefiro uma pele um pouquinho glow mas para finalizar com maquiagem igual que eu fiz aqui no vídeo eu achei a pele bem bonita gostei o toque dele eu não passei assim muito contorno blush eu passei tudo bem pouquinho que era para deixar a pele mais natural possível só com certeza para vocês terem uma noção da casa de vocês de como ele fica na pele assim no cantinho do nariz onde eu passei com a esponja não acumulou aí desse lado eu passei com o pincel e deu uma acumulada Zinha mas aí a coisa que você vai acertando na tua casa você pode passar com o pincel e alguns cantinhos vim com a esponja dando batidinhos mas eu não finalizei ele com pó não passei pó e a pele tá bem sequinha gente olha pode passar a mão assim que ele não sai com facilidade ele tem aquele efeito assim bem gostosinho parece que ele entra na sua pele sabe vai ficando ali e o acabamento dele fica assim muito bonito se você tá acostumado a usar já comenta para mim que eu pedi para vocês comentarem então compartilhe esse vídeo para outras pessoas também ficarem sabendo qual a diferença entre o CC cream e um protetor solar que a própria embalagem já diz não é protetor solar tem que usar um antes tá gente sei que muitas pessoas gostam de comprar e não usa um protetor solar por baixo e assim eu não gosto porque se você vai andar no sol vai estar o tempo todo no sol não é legal agora se você quer usar só para ficar em casa mais bonito para trabalhar no ambiente que não tá batendo sol também é uma ótima opção da sua pele protegida hidratada é uma forma diz que quer também deixa sua pele muito bonita e vocês gostaram do vídeo se gostou compartilha comenta se inscreve aqui no canal beijo e até o próximo vídeo